Meu irmão é feliz em ter na liberação que tem Deus no coração. Jesus Cristo é a alma amada, pura imagem e direção. Jesus Cristo é a alma amada, pura imagem e direção. Jesus Cristo é a alma amada, pura imagem e direção. Jesus Cristo é a alma amada, pura imagem e direção. Jesus Cristo é a alma amada, pura imagem e direção. Jesus Cristo é a alma amada, pura imagem e direção. Jesus Cristo é a alma amada, pura imagem e direção. Jesus Cristo é a alma amada, pura imagem e direção. Jesus Cristo é a alma amada, pura imagem e direção. A CIDADE NO BRASIL